É, então eu posso fazer o que você quer. Ah, vamos continuar de avião. Ah, eu não posso usar este avião mais por uns 2 minutos. Ah, você pode usar o 351. Mas eu não gosto desse negócio onde o avião está. Ah, eu não gosto muito. Ah, eu não gosto muito. Ah, eu não gosto muito.